Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Facilite Seu Dia. E hoje é o segundo vídeo da pintura aqui do nosso AP. Você que caiu de paraquedas e não assistiu o primeiro vídeo ainda, corre lá, assiste, porque ficou bem legal. Eu expliquei direitinho tudo que eu vou fazer aqui no nosso apartamento, na parte de pintura, troca também de alguns móveis e decoração. Então lá no primeiro vídeo ficou tudo muito bem explicadinho. E esse segundo vídeo aqui é a continuação da pintura e da reforma aqui do AP. Eu vou começar a pintar agora aqui a nossa sala. Aparentemente vai ser fácil, porque são poucas paredes, mas eu tenho muitos móveis e o apartamento é pequeno, como vocês sabem. Então eu acho que aí é onde eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, querem ver a cor que eu vou pintar o apartamento? Querem saber o porquê também eu tô mudando os móveis? Então fique com a gente até o final aqui desse vídeo, porque vai ficar bem legal, tá? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, já dá aquele seu like, que é muito importante pra gente. Deixa seu comentário aqui, o que vocês querem mais saber e dê a sua dica, o que é melhor aqui pro nosso apartamento, em questão de cor, móveis, enfim, e decoração. Eu também vou trocar os tapetes e cortina, porque esse apartamento vai ficar show! Então é isso, bora pro vídeo! Bom, gente, então essa daqui é a minha sala. Pra quem é novo aí no canal e não conhece ainda o meu apartamento, essa daqui é a minha sala. Aqui, gente, eu tenho a mesa de quatro cadeiras, que eu expliquei lá no primeiro vídeo que a gente vai trocar. Primeiro por causa da cor, e segundo porque ela acabou dando uns pipocos, né? Acabou estourando aqui em algumas partes da mesa, porque ela não tem vidro, é só madeira. Então eu vou fazer a troca dessa mesa também. Aqui tem o nosso painel, que vai continuar. No primeiro vídeo a gente retirou pra poder fazer a instalação da internet lá no quarto. Então deu um trabalhão pra tirar isso daqui, porque ele é um móvel planejado. Então ele tá fixado na parede, eu e o Kai, a gente teve um pouco de dificuldade. Esse sofá aqui, a princípio ele continua, a gente só vai mexer na decoração das almofadas. Talvez a gente mexa nessa decoração também. Nesse painel aqui a gente não vai mexer, primeiro porque custou muito caro, e segundo também pra pintar, isso daqui dá um trabalhão. A parede, a gente vai fazer a pintura dessa parede aqui. Ela vai ficar dessa cor, que eu iniciei lá no primeiro vídeo. Quando eu tirei o painel, já facilitou, eu acabei fazendo a pintura dele aqui da primeira e da segunda de mão. Então só falta finalizar e pintar essa parede todinha. A cortina eu já retirei. Aqui tinha uma cortina de voal, vocês vão ver lá no primeiro vídeo também como era. E após a pintura das paredes, na finalização, eu vou fazer a instalação de uma cortina de rolo, que é essa daqui que eu vou pedir pra Dani colocar pra vocês agora, tá? Eu tô trocando as cortinas porque eu acho que vai deixar o apartamento mais moderno. E ele também dá um tom de sofisticação e amplitude também pro apartamento. Essa daqui é a minha porta de entrada. E aqui tem essa parede. Ó o Groover aqui, ó. Hoje tá frio pra caramba em São Paulo. O Groover tá até dormindo, porque agora é bem cedão. Mas ó, essa daqui é a parede da entrada. Nessa parede eu vou fazer também toda a parte de pintura nela. Eu vou retirar esse painel de disjuntores. O disjuntor vai continuar aí. Só vou tirar esse painel porque aqui vai ficar um quadro, a princípio, branco com vidro. É onde a gente vai colocar a nossa placa de 100 mil seguidores. Aqui, talvez eu retire e coloque uma iluminária pra poder iluminar a nossa placa. E aí, gente, eu tô pensando seriamente em pintar as portas do apartamento também em branco. A MRV, ela entrega como padrão essas portas. Tanto essa quanto dos dois quartos e banheiros é da mesma cor. E eu tô em busca de um profissional pra fazer a pintura. Porque essa porta, essa madeira, ela já está tratada, vernizada. Então, não é qualquer tinta que você joga aí e vai ficar perfeito. Então, vai ter que fazer um trabalho nessas portas pra que ela possa ficar branquinha. Mas isso aí já é um outro vídeo e eu ainda tô em busca de um profissional. Pra que eu consiga fazer a pintura dessas paredes aqui, vou ter que mexer, trazer essa mesa pra cá, afastar o sofá. E eu vou fazer isso agora. A grande dificuldade de você pintar a parede do apartamento com o AP já montado, gente, é isso. Porque você precisa ficar arrastando os móveis de um lado pro outro pra que você consiga fazer uma pintura com bastante perfeição. Ó, gente, eu tô pintando o apartamento com essa tinta aqui da Souvenir, o fosco completo. Ela não deixa cheiro e tem uma cobertura incrível. E realmente, ela é muito fácil de pintar. Ela não respinga, desde que você use um rolo apropriado. E ela é dessa cor aqui, ó. Elefante, ó. Fosco elefante. E ela é essa numeração. 50, 65, 17, 12. Eu paguei nessa latinha aqui, 140 reais. E eu comprei lá na Leroy Merlin, aqui da Marginal. E eu comprei lá na Leroy Merlin, aqui da Leroy Merlin, aqui da Leroy Merlin, aqui da Leroy Merlin, aqui da Leroy Merlin. E eu comprei lá na Leroy Merlin, aqui da Leroy Merlin, aqui da Leroy Merlin. Bom, gente, ó. Como vocês viram, já afastei o sofá, a mesa e as cadeiras. Aqui, o Caio ontem, ele tava em casa, ontem foi domingão. Então, ele já colocou pra mim a fita crepe no rodapé. E também nessa parte aqui da nossa imitação de gesso. Muita gente me pergunta se isso aqui é gesso. Não, gente. Ele não é gesso. Eu não lembro o nome desse material. Eu vou pesquisar e eu vou pedir pra Dani colocar aqui pra vocês o nome desse material, tá? Mas não é gesso, não. E olha, gente, tá bem sujo também. Eu vou aproveitar pra fazer a limpeza dele. Então, vamos começar a fazer essa pintura aqui. Pra ver se a gente acaba rapidinho. Pra gente já começar a outra parede. A minha tinta, gente, ela já tá temperada, tá? Quem mexe com pintura sabe. A gente tem que diluir um pouco da tinta com água. Dependendo da tinta que você comprar. O rolo foi o mesmo que eu utilizei lá no outro quarto. E agora eu vou começar a fazer a pintura. E agora eu vou começar a fazer a pintura. Bom, gente, ó. Aqui eu já passei a primeira mão. Vocês estão vendo que tá bem manchado ainda. Porque ela tá secando. E como a outra cor era a mais clara. Então ela dá essa manchada na primeira mão. Mas a segunda ou na terceira mão. Ela já fica totalmente perfeita, tá? Ela vai ficar igual aqui, ó. Aqui tu já tá perfeito, ó. Aqui eu já tinha feito a primeira mão. Quando a gente pintou lá o outro quarto. Agora eu já tirei o tampão. Onde fica os meus disjuntores. Eu dei uma lixada nessa parede também. Porque ela tinha algumas imperfeições. E tirei a capinha lá. Eu vou começar a pintar essa parede agora. Tirei aqui também... Tirei já essa rebarba aqui da porta, né? Pra facilitar na hora da pintura. E eu vou agora passar essa primeira de mão. E aí depois eu já mostro pra vocês. Quando a gente for começar a fazer a segunda de mão naquela parede. E aí E aí E aí Tchau. Oi gente, tudo bem? Hoje é um outro dia. Precisei sair correndo aqui de casa ontem, pra poder correr lá pro trabalho, que tava uma confusão lá. Mas acabou dando tudo certo. E hoje eu já comecei a finalizar as paredes aqui de casa. Fiz até a barba com roupa diferente, mas faz parte, né gente? Infelizmente, a gente que trabalha e mexe com o YouTube é assim mesmo. Mas ó, eu vou mostrar pra vocês agora como que tá ficando as paredes. Não reparem na bagunça, gente, que a casa tá virada de ponta cabeça. Ontem, quando o Caio chegou em casa, ele até me ligou assustado. Porque a cama tava de um lado, o colchão do outro, as cadeiras. Ó, uma bagunça. Mas tá ficando muito, muito bonitinho. Vou mostrar pra vocês agora. Ó gente, essa parede aqui, ela já tá praticamente finalizada. Falta só mesmo essa parte daqui de cima que tá finalizando pra secar. Eu já até coloquei o relógio e tal. Lembrando que aqui, gente, não vai ficar essa tampa aparecendo aqui. Aqui vai ficar nossa placa de 100 mil. Eu vou comprar um quadro bem bonito aqui, branco, de vidro. E a gente vai fazer a instalação da placa aí nesse lugar. Essa parede aqui, ó, ela também está praticamente finalizada. Ó como que ela tá. Ficou bem bonito, né gente? Aqui ainda, tô esperando ela terminar de secar pra poder tirar a fita crepe. A gente colocou bastante fita crepe aqui pra poder fazer um acabamento bem bonitinho. Aqui no rodapé, a gente também, ó, fez um acabamento bem legal. Respingou um pouquinho, mas a tinta é fácil de tirar. Então eu já vou fazer a limpeza dos rodapés. E aqui em cima, falta fazer a instalação da nossa cortina. Mas ó, a cor ficou bem legal, né gente? Agora, deixa eu dar uma geral pra vocês como está a minha casa, gente. Olha isso. Sofá, comida do Groover aqui em cima. O Groover tá aqui dentro da casinha, tadinho. Porque ele não consegue, sabe? Ele tem medo de ficar caminhando e alguma coisa cair em cima dele. Isso aqui, gente, é a cabeceira da minha cama. A mesa. Olha o estado do fogão. Aqui tem cadeira. Olha pra cá, gente. Meu colchão, porque lá no quarto eu precisei fazer uns retoques. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Porque eu já mostrei lá no primeiro vídeo, né? Então lá eu só vou mostrar na finalização. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que que tá faltando. Ó, pra finalizar a sala, tá faltando essa paredinha aqui, que é onde fica o cooktop. Ó, meu dedo sujo de tinta. Então falta essa paredinha aqui a gente fazer. Vai ser bem facinho pintar, porque ela é bem pequenininha. Falta finalizar essa parte aqui, ó. Também preciso tirar os espelhos daqui pra pintar. E falta aqui em cima. Aqui eu tirei o acabamento da porta pra facilitar a pintura. Vou ter que tirar essa daqui também. E vou ter que remover a minha fechadura eletrônica, essa parte aqui, porque ela tá fixada na parede. Eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho, mas nada é impossível, né? E, ah, preciso contar uma novidade pra vocês. Lá no outro vídeo eu tinha comentado com vocês, no primeiro vídeo, que eu tava pensando em pintar as portas, né, daqui do apartamento. Porque o que que acontece? Até algumas arquitetas entraram em contato comigo, escreveram lá no comentário. Falando que essa tinta elefante realmente é muito bonita, tal. Ela deixa o apartamento lindo, mas ela dá uma fechada na cor, porque ela é muito escura. E aí ela me aconselhou a pintar as portas do apartamento de branco. Pra poder dar um destaque e uma claridade no apartamento. E isso é verdade. Aqui na sala não ficou tão escuro, porque eu tenho essa parede aqui de gesso. Tá vendo? Eu tenho essa parede aqui, que na verdade não é gesso, tá gente? Isso aqui é um plástico. Só que eu não lembro o nome, né? Até fiquei de colocar aqui. Dani, coloca aqui de novo o nome desse plástico aqui. Então, essa parede aqui, ela sendo branca e eu tenho espelho. Essa cor aqui, ela não fechou tanto. Tá vendo? Ficou bem o contraste. A janela é branca e esse imóvel aqui tem essa parte branca. Aqui também é branco. E o meu sofá, é claro. Talvez vamos trocar o sofá, mas eu não sei ainda. E a nossa mesa e as cadeiras, a gente também vai mudar pra cor branca. Então, provavelmente... Provavelmente não. A sala não vai dar essa fechada como ela tinha me passado. Então, essas portas aqui, ó. A porta de entrada. Do lado de fora, eu não vou poder pintar. Porque quem mora em apartamento sabe, né? Que você não pode mudar a cor e a estrutura do prédio, né? Do hall. Então, eu só posso pintar a parte de dentro. Então, eu vou pintar essa porta aqui, de branco. E vou pintar... Ó, gente. Cuidado. Olha o meu colchão aqui, gente. E eu vou pintar a porta desse quarto, do banheiro e do meu quarto. E aí, vem a novidade. Procurando um bom profissional pra que fizesse as coisas aqui em casa, né? Pra pintar e tal. Eu descobri um rapaz que mora aqui próximo, né? Que ele tem uma empresa que faz muitas coisas aqui nos prédios daqui do Grã-Reserva. E, por coincidência, ele conhece o canal do Facilite Seu Dia. E aí, a gente tá conversando, né? O dia que ele pode vir, valores e tal. Aí, ele falou assim... Ah, como você trabalha com o YouTube? A gente pode fechar uma parceria. Ai, gente. Acho que vai rolar a parceria das portas. Porque, ó. Só pra pintar as portas, gente. Eu fiz uma cotação. Então, fica em torno de mil reais pra pintar as quatro portas. E aí, eu já tô gastando mó grana, né? Com pintura aqui, mais os móveis, algumas coisas que a gente vai mudar. Então, é muito dinheiro que vai. E mais a viagem que vai rolar agora no mês de setembro, né? Quem segue aqui a gente mais tempo sabe que a gente vai viajar no próximo mês. Pra fazer uns vídeos aqui pro canal e vai ser fora do Brasil. Então, o custo é muito grande. Então, só de eu fechar essa parceria pra pintar as portas, nossa, vai me salvar demais. E é isso. Outra coisa. Acabou a tinta. Então, eu vou dar uma corrida lá na Leroy Merlin agora. E eu vou levar vocês lá na Leroy Merlin, pra quem não conhece. Pra vocês verem como que é. E vou ver se eu já consigo comprar mais uma lata de tinta, mais algumas coisas. Vou ter que comprar mais um pincel também. E talvez eu também dê alguma olhada na parte de decoração. Então, é isso. Aguenta aí, que a gente vai se ver agora lá na Leroy Merlin. E, ah, ó. Já vai se inscrevendo no canal. Já vai deixando o seu like, que é muito importante. A gente precisa pagar essa reforma de alguma forma, né, gente? Então, ajuda a gente aí. E aí, a gente se vê lá na Leroy Merlin. Vamos lá. Gente, acabei de entrar aí na loja. Vocês viram, né? Que belezura. Coisa mais linda é essa loja. E toda vez que você vem aqui, gente, você não consegue sair daqui sem gastar nada, sabe? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês. Ó, gente. Eu tô aqui agora no setor de quadros. E aí, eu tô em busca de uns quadrinhos pra poder colocar no quarto. Na parede próximo ao móvel da televisão. Só que eu não tô achando nada. Porque eu queria uma coisa bem sutil, sabe? Bem pequenininho. Ou um joguinho de três quadrinhos pequenos, sabe? Mas não tô achando nada. Mas olha essa seção de quadros, gente. Como é lindo aqui. Os quadros são bem caros, ó. Esse aqui de leão tá saindo R$ 899. Caro, né? Vou ver se eu acho. Ah, acho que eu achei aqui uns quadrinhos pequenos. Deixa eu dar uma olhada. Tipo esses daqui, ó. Esses pequenininhos. R$ 55,90. Pra fazer um joguinho assim, sabe? Tipo de três quadrinhos e pôr mais um aqui. Mas eu não queria branco assim. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Oi, gente. Acabei de chegar aqui em casa. Comprei algumas coisas lá na Leroy Merlin. Eu não consegui gravar muito pra vocês. Porque começou a tocar música alta. E aí, por causa de direitos autorais, não deu pra gravar muita coisa. Mas agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei pra fazer a instalação daqui de casa. E vou mostrar também, ó. Que a parede já tá pronta. Então eu vou dar um geralzão pra mostrar pra vocês. E aí a gente já finaliza esse vídeo, tá? Deixa eu mostrar o que eu comprei na Leroy Merlin. Ó, gente. Lá na Leroy, eu comprei essa arandela LED brisa. É um lançamento dessa Inspire. Que só a Leroy Merlin vende. Isso aqui, gente. Eu vou explicar melhor pra vocês depois dela instalada. Mas você coloca ela na parede. Aí ela solta uma luz aqui por cima e aqui por baixo. Iluminando, né? A parte de cima e a parte de baixo. Então você pode colocar um quadro aqui embaixo. Que é a nossa intenção. E ela tem a opção de luz quente. Que é a luz mais amarelada. Pra deixar o ambiente mais clean, né? E também tem a luz branca. Essa arandela aqui, eu vou colocar nessa parede. Porque aqui vai ficar o nosso quadro de 100 mil. E aqui, gente, ó. Tem acesso pra colocar uma iluminação, uma iluminária, enfim. Então, gente, ó. Eu vou colocar ele aqui em cima. Tá vendo? Pra poder também deixar acesa durante a noite. Pra gente poder circular pela casa pra tomar água e ir no banheiro. E com isso vai iluminar também a nossa placa de 100 mil. Aí, gente, ó. Eu comprei também esse pendente aqui. Ele é Merone. O modelo dele. É esse pendente aqui, ó. Com essa iluminação. E eu vou colocar... Ela tá cor preta, gente. Porque aquela arandela que eu vou colocar ali também é preta, tá? Então eu vou substituir esse lustre que tá aqui. Por essa arandela aqui. Eu vou deixar mais sofisticado. Eu gosto bastante dela. Mas eu acho que vai ficar melhor. Principalmente com a mesa que a gente vai trocar futuramente. Vai ficar bem bonitão. E a lâmpada que a gente comprou pra colocar nesse pendente é essa daqui, ó. É essa lâmpada aqui, ó. Da marca Gaia. É essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tem, gente, esse efeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu já tenho essa lâmpada aqui. Ela tem esse efeito aqui, ó. Amarelado. Só que ela é mais... Um pouquinho mais clara. E tem mais luminosidade, né? Tem mais luz. Que é pra clarear um pouco também em cima da mesa quando a gente estiver fazendo jantar, né? Então, eu vou colocar essa lâmpada nesse pendente. Comprei também uma latinha de massa corrida. Pra poder fazer... Tampar alguns buraquinhos que aparecerem pela parede. Comprei também essa super cola. O vendedor lá falou pra mim que é maravilhosa, gente. Essa cola aqui, ó. Aplicação, colagem e fixação de todos os materiais sobre todos os suportes. Lisos, porosos e mesmo úmidos. Tal como vidro, pedra, madeira, aglomerados, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais. É assim. Tudo cola com tudo, sabe? E eu paguei 40 reais, gente, esse tubinho de cola aqui. Mas é pra gente poder colar o quadro do 100 mil no outro quadro que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Comprei também rolo pra dar continuidade na pintura. E comprei também esse rolinho aqui pra poder fazer os cantinhos, né? Que é chato de fazer. Aí eu comprei também. Eu não comprei aquele negócio de encaixar que passa, sabe? É porque dá pra utilizar, né? De um pro outro. Ah, comprei também mais uma tinta da Souvenir. Lembrando que é o fosco elefante. Que eu vou pintar todo o apartamento. E aí, gente, eu comprei esse quadro aqui, que a gente vai ainda testar pra ver se vai dar certo, né? Esse quadro aqui, que vai aqui, gente, ó. Na parede. Tá vendo? Ele vai ficar aqui. E a nossa placa de 100 mil, isso aqui é um vidro, tá? E a nossa placa de 100 mil vai ficar aqui, aqui em cima, coladinha. Quando ela estiver na parede, vocês vão entender melhor. Bom, agora deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês como que ficou a pintura. A parede, ó, ela ficou assim. Ela ficou super bem acabada. Essa tinta da Souvenir é muito boa mesmo. Tá vendo? Teve um acabamento bem legal. Aqui em cima, falta terminar a instalação da cortina. Que é aquela cortina de rolo. Que logo, logo eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Essa parede aqui, a gente também já finalizou ela, ó. Tá bem feitinha, tá bem bonitinha. E aí, como acabou a tinta, faltou fazer essa parte aqui e também essa parte aqui. Pra gente poder acabar a sala. O corredor e o nosso quarto de hóspedes. E aí, gente? O que vocês acharam de mais esse vídeo aqui de reforma? Gente, olha, tá puxado, viu? Tá cansativo e, ó, tá custando um dinheirinho também. No final da obra, eu vou falar aqui pra vocês também, no último vídeo, quanto a gente gastou pra fazer essa obra de pintura e essas trocas de pendente, mesa, tudo, tapete, decoração. Aí eu vou fazer um montante de tudo e mostro pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Dá aquele like que é muito positivo pra gente. Vocês não têm ideia, gente, como é importante você dar o joinha pra gente. E também deixa seu comentário aqui. Eu tô adorando vocês colocarem a opinião de vocês. Leandro, troca isso, Leandro, troca aquilo. Ah, vai ficar mais legal assim. Eu tô pegando muitas ideias. Muito obrigado vocês, tá? Que me mandaram aí a dica de trocar a mesa pra aquela marca Sarien. Acho que é isso, né? Até eu tinha olhado, assim, meio estranho pra ela, mas parece ser bem bonita. Agora a gente vai começar a pesquisar preço e tudo mais. E vai continuando aí, dando dicas pra gente, que tá sendo muito legal, muito importante, tá? Então, um grande beijo pra vocês. A gente se vê num próximo vídeo de obra. Tchau!